Interamente de acordo contigo nisso, tentar dizer, contextualizar isso, uma opinião muito pessoal e eventualmente polémica. Com exceção do PCP em Portugal, os partidos não são instituições sólidas em Portugal. O que é que eu quero dizer com instituições sólidas? Que tenham capacidade de ação e de pensamento estruturado durante toda a sua existência. Quer quando estão no governo, quer quando estão na oposição. O que significa que, por exemplo, os próprios partidos vão evoluindo e vão mudando. Fizemos um acordo no nosso governo com o Partido Socialista a propósito abaixo do IRC com o António José Seguro. Portanto, acordou-se a baixa do IRC sustentada no tempo. Vem o novo secretário-geral, rasgou esse acordo. Disse, esse acordo foi celebrado pelo meu antecessor e, portanto, não. É legítimo. E nem quer estar a discutir a questão do IRC, quer chamar a atenção para isto. Ele faz isso porque a palavra do seu antecessor, para ele já não vale nada. Se fosse numa instituição, se encarássemos os partidos como instituições, ele não poderia ter feito isso. O que eu quero dizer com isso? Não a oposição, os partidos não têm, muitas vezes, capacidade de pensamento. Para além dos meios, estão todos vocacionados para o Parlamento, para o combate político diário. E no governo, estão no governo a executar aquilo que é o seu programa de governo. Ao contrário de outros países que têm fundações, think tanks, em que os partidos estão mais solidificados, mais estruturados, estão a produzir pensamento. E isso permite um grau de organização muito mais sólido, capaz de, eventualmente, depois de poder utilizar essas plataformas do que nós que estamos, muitas vezes, com falta de meios na oposição. Quer dizer, se os deputados já estão a estudar o orçamento, reparei, o CDS, então, tem 18 deputados, estão dois por cada comissão, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, podem não gostar do trabalho, mas trabalha-se, e não tem muito mais gente para depois estar aqui a pensar a produzir conteúdos para aqui, o que vamos dizer, como é que vamos dizer. Portanto, de facto, são limitações que têm que ver ainda com o facto dos partidos não terem ainda este grau de institucionalização e de solidez, que eu espero que venham a ter. E o setor do PCP disto, de facto, o PCP é um partido com uma grande organização, um nível organizativo muito grande, tem outro trajeto, e portanto, não sei como é que funciona, mas sinto que é um partido bastante mais institucionalizado e mais organizado, com muitos funcionários, e portanto, se calhar tem mais que, de facto, nós não temos. E os meios são relevantes, quando se diz, ah, todos estes tipos estão agora lançaram um vídeo, que porcaria de vídeo, pois é que muitas vezes a porcaria do vídeo foi feito com as pessoas da casa, porque não há dinheiro para contratar pessoas que não sejam as pessoas da casa. O que depois traz a questão do financiamento dos partidos e como é que as coisas podem fazer. Mas esse já o atrás, já o atrás. Não quero desculpar, atenção que eu identifico bem esse problema, mas tentar contextualizar-lo um bocadinho. Tchau, tchau.